Olá, primeiro ano, tudo bem? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos bem. Hoje a nossa aula é de História. Abram seu livro na página 52. Iremos falar sobre o tema é cuidar da saúde na escola. Na nossa última aula de Ciências, falamos sobre alimentação, sobre alimentação saudável. E hoje, iremos abordar o mesmo assunto. Nós vemos uma cantina escolar. E nessa cantina, nós vemos que tem vários produtos sendo vendidos. Temos coxinha, sanduíches, refrigerante, frutas. Então, temos vários produtos sendo vendidos. A primeira pergunta. Na cantina da sua escola, são vendidos os alimentos mostrados na imagem acima? Vou ajudar você a relembrar os alimentos que eram vendidos na cantina da nossa escola. Sucos de laranja, uva, caju, pão francês, sanduíche com queijo e peito de peru, frutas, iogurte, cereal. E na sexta-feira, era a famosa mini pizza ou sanduíche quente. Na cantina da sua escola, era vendido os mesmos produtos que nessa cantina? Prestem bem atenção na imagem. Na cantina, há algum tipo de alimento proibido de ser vendido? Qual? Nessa cantina aqui, tá? Tem algum produto que é proibido de ser vendido? Qual? Na sua opinião, doces e alimentos gordurosos deveriam ser proibidos na cantina escolar? Olha, um assunto muito interessante de falarmos, né? Precisamos cuidar da nossa saúde. E precisamos começar desde cedo, desde pequeninos, como vocês. Respondam essas três questões no caderno de língua portuguesa. E capriche na letra, ok? Beijos e até a próxima aula!